Quero aqui cumprimentar meu querido amigo Ferreira por assumir o Conselho Alimentar. Hoje no Palácio do Governo um grande evento realizado pelo nosso querido deputado Arnaldo Jardim, secretário de Estado da Agricultura. Foi um prazer estar presente e ver o trabalho que o nosso querido amigo Ferreira faz no seu setor. Eu quero deixar nosso gabinete da Assembleia Legislativa, deixar a liderança do PPS aberta para que o Ferreira e todo o setor possam trabalhar conosco junto à Assembleia Legislativa, maior parlamento desse país e junto ao Governo do Estado. Parabéns Ferreira, você é merecedor e parabéns nosso querido Arnaldo Jardim pelo grande evento.